O desabamento de duas pontes em Brusqui em um período de três meses colocou a Prefeitura em alerta sobre as condições dessas estruturas na cidade. Por isso, o município deve abrir nos próximos dias um edital para escolher uma nova empresa responsável pelas vistorias técnicas desses locais. Enquanto isso, quem passava pelas pontes no Santa Terezinha e Guarani precisa ficar muito atento aos novos trajetos. A Lucie trabalha a poucos metros da ponte Prefeito Antônio Raio, que desabou no início do mês de junho no bairro Guarani, em Brusqui, no Vale do Itajaí. Mas a vendedora mora em Guabiruba, município vizinho. Há nove anos, o trajeto de volta à casa era pela ponte. Agora o caminho precisou ser alterado. Espero no outro lado da rua, a gente vai de volta com a minha filha para casa, ela também trabalha aqui no centro, mas é bem tranquila para ir. Mas tem sido mais difícil para quem é da cidade. Depois da queda da estrutura, a Marisa, que reside em Brusqui e trabalha na região, percebeu a redução no fluxo de pessoas e também veículos. Isso porque só podem passar por aqui moradores e comerciantes da rua Ernesto Bianchini. As pessoas que vinham de pé comprar não vêm. Faz assim, diminuiu o pessoal. E as crianças da escola também. Crianças da escola que as mães têm que subir o morro e descer para pegar as crianças na escola. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, com mais de 50 anos, essa ponte será toda retirada e uma nova vai ser construída. O investimento inicial deve vir do governo do estado, pouco mais de um milhão e meio. Por isso, um ofício de estado de emergência foi encaminhado ao governador Carlos Moisés. Enquanto a guarda espera do recurso, o espaço vai ficar isolado. Aqui em Brusqui, são 15 pontes com alto fluxo de veículos na região central. Isso segundo a Prefeitura do município. Muitas delas são antigas e não contam com a fiscalização regular. Mas isso deve mudar depois da abertura de um processo licitatório que irá escolher uma empresa responsável pela vistoria técnica de todas as pontes da cidade. Esperamos que algumas empresas do estado de Santa Catarina participem, para que forneçam laudo, para que a Prefeitura possa adotar medidas, muitas delas podem ser duras, que é o caso de questão de pesos, e outras até tendo que, muitas vezes, interferir no acesso e mexer, talvez até trocar em algumas localidades, como essa na rua Itajaí. Provavelmente, nós vamos ter que refazer a ponte, fazendo uma ponte nova. A ponte na rua Itajaí é da Limeira. Existe há 30 anos e está interditada parcialmente. A estrutura apresenta danos. São autorizados a passar apenas veículos leves. No lugar, a sinalização foi reforçada e trave de altura colocada para impedir a passagem de caminhões. Essa e outras pontes são vistoriadas pela Defesa Civil, mas só quando há o pedido da Prefeitura ou de morador. Aí, então, será feita uma análise técnica estrutural. A questão de pontes está muito relacionada aos eventos quando ocorrem. Então, no evento do mês passado, que a gente teve a queda da cabeceira da ponte São João, onde teve um aumento na demanda da avaliação de pontes em virtude daquele evento. Quando a gente chega lá, que ela vai numa condição insegura de trafegabilidade, que a gente percebe que tem muita vibração ou que houve já um descalçamento da cabeceira ou mesmo de parte do tabuleiro, a gente pode levar à interdição total ou parcial da ponte. Não tão longe, esta ponte, ao lado da Praça Guarani, é possível perceber algumas modificações na estrutura, que podem causar problemas no futuro. Mas ela está liberada para o deslocamento de carros, ciclistas e pessoas. Há menos de três meses, a cabeceira da ponte Santos Dumont desabou. Agora está sendo reformada. A fundação foi reforçada e a concretagem será feita nos próximos dias. A intenção é inaugurar no segundo semestre de 2021. Mesmo depois de todo esse tempo, não há ainda a apresentação de um laudo final que diga quais foram os motivos para o desabamento.